E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games E já está disponível o jogo de graça desta semana da Epic Games Store, bora conferir? Aqui na página da Epic Games nós temos o Rélica, disponível para resgate de hoje até dia 27 de janeiro às 13 horas Rélica é um jogo em primeira pessoa baseado na física, em que você precisa combinar as leis da gravidade e do magnetismo de modo criativo Para desvendar os segredos da base Chandra Sozinho nas profundezas da lua, a sua mente científica é a única coisa capaz de manter a sua filha viva Você jogará com uma física de ponta, perdida em uma base e abandonada da lua Percorra as crateras enigmáticas Gente, eu engasguei comigo mesmo Percorra as crateras enigmáticas terraformadas usando a lei da gravidade Esse é um jogo de quebra-cabeça, então para quem gosta de puzzle, esse é o jogo Eu vou deixar todos os links na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Epic Games De todo o povo brasileiro O que é isso? 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 O que é isso?